Ó, o negócio do tapa, homens, o negócio do tapa vocês tem que perceber. Deu um tapão, a menina não gemeu, a menina não falou vai, é isso, vai mais otário, vai, bate com tudo, seus cron... Não sei, não sei como é que vocês transam. Mas ela não deu demonstração que foi incrível? Para. Porque sexo é que nem trânsito, o culpado é sempre quem tá atrás. Então vai com calma, porque também eu falei, cara, eu levei um tapa, eu não vou... Ei! Pra não perder o clima, mas foi um tapa tão forte, gente, que a única coisa que eu pensei foi, caralho, o Fusca Azul, sério. Fusca Azul. 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 Fusca Azul.